Maria, ali ó, aqui tem abóbora, aqui tem abóbora, agora só falta a gente achar neve pra gente fazer boneco de neve! E sabe que isso me lembra? O que é que te lembra isso aqui? Tá chegando alguma coisa, o Halloween é esse mesmo! Verdade! E se a gente fizesse uma festa de monstros? A gente, todo mundo se fantasiasse de monstro e a gente fosse na casa do pessoal pedir doze! Eu acho legal, você nem vai precisar de fantasia, né? Ah, mas você tá muito engraçadinha hoje, né? Não vou falar nada pra você! Quantos que você pegou? Eu peguei umas seis! Eu peguei cinco! Cinco? Então, Maria, ó, já que eu tenho seis, dá um pra um, a gente transformar em semente e plantar pra gente ter mais! Não, pode ser! A gente tem uma plantação, aí a gente faz uma decoração, pega a teia de aranha e faz um monte de coisa assombrada! Verdade! Ó, você já reparou quanto de plantinha tem por aqui? É, a gente tá no meio do mato, né? É, mas sabe o que isso me lembra? O quê? Você sabe o porquê que a planta não fala? Porque ela é uma planta? Porque ela é mudinha! Mudinha, entendeu? Mas isso tá muito engraçado! Quem que te ensinou essa? O palhaço do circo? Ah, Maria, tem uma vila ali na frente! Uma vila? Vila, vila, eu dou a vila! Vila, vila! Será que lá tem mais abóbora? É isso que eu pensei! Se tiver mais abóbora, dá pra gente transformar a abóbora numa cestinha pra gente pegar mais bala! Pode ser! Eita, será que tá fando de... Eita! Eita, o que tá acontecendo? E o clima mudou do nada, você percebeu quando a gente chegou aqui? Era de dia, de manhãzinha! Aham! Já que vai chover? Ai, deve tá formando o tempo de chuva, verdade! Eu vi na previsão do tempo... Eu vi na previsão do tempo que o céu fechou! É a cantora, cantora, cantora! Ó, não tem mais abóbora! Não, mas ó, tem comida, isso é muito bom! E olha, tem ovelhas, dá pra gente pegar pra gente fazer tapete! Fazer tapete? É, tapete aqui, ó! Se a gente tiver dois dias, dá pra fazer tapete! Não, fazer tapete não, fazer cama! Ai, o que será que tem de bom nessa vila? Que essa vila é toda estranha lá na montanha, ó! Subir na montanha? É, ela tem... Cadê? Deixa eu ver! Cadê você? Eu tô aqui pegando madeira aqui, ó! Aonde? Aqui atrás de você! Ah, então, eu achei que você tava em cima da montanha! E eu falei, tem coisa estranha mesmo na montanha, você? Eu não, eu não... Ah, tá toda engraçadinha! A minha piada da mudinha foi a melhor! Hum, é... Foi boa, foi boa, foi boa! Aham! Mas por que que a gente... A gente... Tá ficando mais escuro ainda! Mais ainda? Eita! É melhor a gente correr, porque vai que começa a chover! Acho que a gente deve procurar um lugar pra gente ficar! Será que tem uma casinha? Por que que você tá indo pra baixo? Eu vou pegar pedra! Ah, tá! Eu vou... Eu vou pegar madeira! Comida! Não, eu gosto de pegar batata! Botei batata! Madeira é bom, porque a gente vai precisar, viu? A gente vai precisar? É claro, sempre precisa! Porque a gente tá longe do mundo! López e Rafael esqueceram, a gente veio bem longe pra gente conseguir achar abóbora! Porque lá não tem abóbora! Lá não tem, verdade! Tão grande aqui no condomínio! Nem no posto! Eu achei, assim, uma afronta no posto não ter abóbora! Pois é! É que tá todo mundo comprando, né? Por causa do Halloween! Verdade! Deve todo mundo ter acabado estoque já! Eita, pegamos a madeira sua! Maria, vai te ouvir! Corre! Corre, corre, corre! Vamos subir! Vamos subir! Eu vi! Eu tenho medo! Vai! Corre, cara! Corre! Tem que ficar longe do celular! Tem que desligar tudo da tomada, não é verdade? Mas a gente nem tá em casa! Ai, Maria, a gente nem tá em casa! A minha TV vai queimar! E agora? Ah, não! Eu desliguei a minha! Eu não desliguei! Eu esqueci! Cadê você? O que é isso? O que é isso? Olha aqui, Maria! O que é isso aqui que tá acontecendo aqui? Será que é uma fila pra se esconder no raio? É uma fila pra se esconder no raio, você entende? Será? Ah, eu não sei! Fila pra se esconder? Mas tem dentro da casinha ali? Eu também não tô entendendo, não! Por que que eles estão tudo aqui? É no ferreiro! Oxi! Eu vou ficar na fila também! Eu não sei o que que é, mas eu vou ficar na fila! Ah, mas é bom perguntar, né? Deixa eu ver! Vai lá! Maria! Tá escrito um negócio ali em cima, ó! Tá escrito assim! Promoção! Tudo por apenas um ferro! Oxi! Tudo por apenas... Eu não tenho nem um ferro! Você tem um ferro? Eu também não tenho um ferro, não! Ai! Tem um ferro de ferro! Tá, mas daí é só entrar na fila? Daí não sei! Vamos tentar achar ferro, Maria! Vamos ali pra baixo pra gente achar ferro! Será que tem ferro aqui por perto? A gente tem que achar uma caverna! A caverna é boa pra achar ferro! Ui! Ui! Cuidado! Eita! Eu só tô ouvindo você se machucando, doida! Trupequei! Trupequei! Tá, a gente tem que achar uma caverna! Porque é um lugar mais fácil! Olha! Achei mais bóbora ali na frente, não é não? Cadê? A minha ali, ó! Pode ser aqui! Aqui tem pedra, não! Pedra e carvão! Aqui tem carvão! Carvão é importante! Ai, faz uma carvite de tempo! Eu esqueci carvite de tempo! Vou fazer, vou fazer! Vou fazer! Eu esqueci a nossa! Tá, ó! O carvão a gente já tem! Que é o início do que a gente precisa! E se a gente tem pedra e tem carvão, acho que aqui vai ter! Só fazer uma escadinha pra baixo! Eu vou fazer uma picareta, porque eu não tenho picareta de pedra! Você não tem? Não! Ai, 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 ai! A aranha! Corre! É melhor a gente se aprestar, porque eu não gosto de chuva, não! E eu tô dando cada pulo, cada vez que aparece o dedo do pulo! Mas a gente precisa achar ferro pra ir lá comprar! Sim, a gente vai achar o mais rápido possível! Calma, vamos descer com toda a paciça do bolo! Você tá descendo pra baixo? Eu tô! Não, né? Descer pra cima é difícil, né? Nossa, mas você tá... Hoje você tá diferente, hoje, viu? Você tá... Me empolguei com você! É, tô vendo, tô vendo! É, só fazer uma piadinha pra você que você também já... Ai, eu tô... Ai, eu tô ranho! Mas, Alessandra, péssimo dia pra gente sair e explorar, viu? Péssimo dia! Mas a gente precisava, e não é nem pra explorar, achei mais carvão! Você acha ferro aí pra mim, viu? Se você acha ferro... Ah, olha só, olha só! Sorte sua que é tudo por apenas um ferro, então eu só vou precisar de um ferro! Não, dois e um pra mim! É, mas é um de cada, né? Então você tem que achar dois e um pra mim e pra você! Ah, mas você também tem que ajudar, né, Mel? Né, Mel? Eu tô aqui dando apoio moral! Não, eu não quero apoio moral, eu quero apoio... Nossa, por que você tá indo tão pra baixo? Eu não sei, eu não tô achando! Nossa, gostei da sua escadinha, já tá bem feita! Como assim? Bem feita, tá certinha! Tá nada! Tá tudo errada! Tá sim! Ai, eu vou roubar o carro de algum dia! Não, me empurra que eu já tô na... Acho que eles nem devem ter, eu acho que eles tão na fila lá tentando chorar! Você chorar? Acho que achei uma caverna! Aqui vai ter, aqui vai ter, Ferro, certeza! Nossa! Achei! Achei! Achei, Marinha! Achei dois! Achei dois! Eba, eba! Pega, 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 pega! Já, já, vamos correr fazer, já, vamos correr fazer aqui, ó! Nossa, tem dois só? Não, eu peguei mais um! Eu peguei... Você pegou quantos? Eu peguei um! Deixa eu ver, eu peguei dois! Ah, eu peguei dois! Então, você pegou o que eu tinha... Ai, tá muito escuro! Tá mesmo aqui, ó! Deixa eu pôr luz! Ai, muito importante luz, né? Porque eu não sou morcego! Deve tá mesmo, porque tá um raio atrás do outro! Acho que deve ser... Por isso que tá tendo promoções, né? Tá querendo se mudar de medo! De medo! Nunca choviu tanto assim lá no López, Rafael! Na verdade, acho que nunca choveu lá, né? Nunca choveu, é verdade! Cadê seu ferro? Esquenta aqui, ó! É pra esquentar aí, já? É, claro! Já vamos subir com ele na mão, né? A gente ia subir já sem medo! Tem que cortar a fila, né? A gente corta a fila dele! Mas a gente tem que ver como que funciona, né, Maria? Primeiro de tudo, né? Hoje eu tô com o ferro na mão! Olha, esse vilã de aqui, ele tá no começo! Será que tem alguma coisa? No começo? Olha lá! Só me entregar o ferro e entrar na fila! Tá! Tá! Mas eu não quero ficar na fila, não! Eu também não! Vou jogar o ferro pra ele! Vou cortar a fila, Maria! Vem cá! Vem! Mas a gente tem que me dedicar pra eles não perceberem como é que tá falando! Lá, lá, lá! Ah! É pra encher o estoque, né, Maria? Pra encher o estoque, né? Que tá acabando o estoque! Vou trabalhar com licença! Trabalhador passando! É, licença! 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 Trabalhador! Trabalhador! Isso! Esperem que já abre aqui! Maria, o que que tem dentro? Ah! Não acredito que a gente pegou um ferro pra isso! Não deve ser só isso, né? Mas eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu já gostei! Vou pegar! Ah, não! Não, não! Pera! Maria! O quê? Olha ali embaixo! Para! Eu vou te bater com a mão! Você bate com a espada! Machuca! Olha embaixo desse baú! Não! Não precisa quebrar! Não precisa quebrar ele! É só clicar aqui embaixo! Cadê? Tudo isso por um real! Quer dizer, um ferro! O quê? Não! Impossível! Eu acho que você... Eu peguei o seu! Me dá o capacete! Você pegou o capacete! Eu peguei... Mas eu só tenho um capacete! Ué! Eu também tenho um! É! Eu peguei... Ah, isso aqui eu peguei seu! Eu peguei seu! Pega ali dentro! O quê? Não, não! É seu! É seu! Eu tenho um! É, eu tenho um! Nossa Maria! O quê? Com licença! Não deixamos nada pra vocês! Isso acabou, viu? Pode ir embora! Isso aqui! Cadê você? Aqui! Atrás de você! Oh meu! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Isso aqui não é aqueles dragões super fortes! Ih! Que vira nosso amigo! Deixa eu ver! Ah! Que bonitinho! Vamos gostar! Nossa Maria! Que legal! Será que a gente voa? Alessandra! Por um ferro! Mas a gente voa! Será que tem mais vila assim? Ai, será? Vamos procurar! Vamos procurar! Vamos procurar! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero achar mais! Você tem mais ferro aí? Eu tenho! Ai, então vamos atrás de ir para o Jog! Ih! Ih! Ih!